Olá pessoal, muito bom dia, dia 7 de fevereiro, então continuando aqui com as nossas videoaulas e eu vim aqui, já cadastrei aqui 3 pessoas aqui, certo? E agora o que nós temos que fazer é trabalhar com esta foto aqui, tá certo? Pessoal, na verdade agora é uma coisa muito simples, por quê? Porque a gente simplesmente vai pegar aquele que a gente já trabalhou, certo? E a gente pode implementar um desses dois aqui, tá certo? Então vamos lá, vamos vir aqui, certo? Vamos aumentar um pouquinho essa foto, acho que fica um pouquinho maior aqui, acho que fica melhor. Vamos dar dois cliques nela, certo? Veja que ela já me traz aqui então, lá da base de dados. Tudo certo, vamos clicar nesse botãozinho aqui, vamos trazer aqui o botão de upload aqui, então. Então vamos botar aqui assim, certo? Ou seja, a gente vai fazer o upload, certo? Aqui ó, upload da imagem. Upload da foto. Ou envia foto, né? Vamos fazer assim, envia foto. Ou seleciona foto para enviar, enfim, né? Ok, então pessoal, feito isso, nós vamos ter esse cara aqui. Vamos pegar aqui do page foto, que tem esse cara aqui. Vamos para o código e vamos simplesmente copiar. Não esquecendo, pessoal, que dessa segunda forma aqui, nós precisamos primeiro clicar no formulário, ó. Clica em qualquer lugar no formulário do 1f2. A gente vai copiar aqui esse gesto para o foto, que é a variável. Então, você pode escolher qual das duas formas. Você quer fazer dessa forma aqui, ou da forma 1, ou da forma 2, enviar que eu ensinei. Eu vou pegar aqui da forma 2, tanto faz, né? Você pode escolher qual delas você achou melhor. Então, vamos clicar aqui, F2, certo? E já colocamos aqui, então, esse cara aqui, GS upload foto, para enviar a foto aqui dentro, tá ok? Nunca esquecer que se não tiver isso aqui, não vai funcionar. Aí, agora vamos copiar aqui. Aqui dentro do whenever aqui, ctrl c, vamos pegar aqui. Agora, a gente vai fechar esse cara aqui. Vamos pegar, enviar a foto. Vamos ir, vamos dar um direito, vamos aqui. Vamos colocar esse código aqui. Agora, só vamos copiar de um lugar para outro aqui, ó. Esse cara aqui, ctrl c. Vamos colocar neste aqui, no receio aqui, ctrl v. Agora, para finalizar, execute process aqui, ctrl c. E vamos trazer aqui o nosso ctrl v. Só que vejo que eu não tenho aqui esse botão aqui, tá? Então, deixa eu comentar esse cara aqui por enquanto. Certo? Porque nós ainda vamos ter que criar este botão que vai enviar, certo? Então, vamos fechar aqui, fechar aqui. Vamos pegar a page foto aqui. Esse botão aqui executa upload e mostra foto, tá ok? Bom, a gente pode. Vamos dar um copiar aqui, ó. Vamos dar um copiar aqui. E aqui a gente vai dar um colar. Certo? Os colares, ele... Os colares, ele que é assim. De qualquer forma, esse cara aqui, ele vai ficar invisível, tá? Se tu ir com o botão direito do mouse, vejo que ele tem aqui... Tá dizendo para image foto, que nome é meu celular. Image cliente fotos, né? Ok. Certo? Beleza. Image cliente fotos vai receber a foto propriamente dita. Agora, o que nós vamos fazer? Esse cara aqui, deixa eu dar dois cliques nele. Deixa eu ver como é que ele tá. Tá visível. Não, eu quero que ele fique invisível. E esse cara aqui, que o nome dele é... Executa o upload e mostra... Executa o upload e mostra. O upload... Mostra foto. Ok. Faz o upload e mostra foto. Vai ficar invisível. E esse cara aqui, então... Aqui no code dele... Qual que nós vamos executar aqui? Vai ser o botão... Agora, só insere aqui o botão correto. Que ele vai... Seguir o upload e mostra a foto. Beleza. Ok. Vamos já rodar essa nossa aplicaçãozinha aqui. Ok. Certo. Beleza. Vamos modificar aqui. Ok. Vamos enviar uma foto aqui. Vamos botar aqui... Em quem que eu tô? Analisiane. Então, vamos enviar foto aqui. Alisiane. Neitsky. Deixa eu pegar aqui, menorzinho aqui. Ícones pequenos. Médios aqui. Aqui, ó. Alice. Certo. Tá ali a Alice. Tá certo. Ou seja, perfeito, né? Vamos validar aqui. Agora, vamos pegar a Alice aqui. Vamos modificar. Opa. Não está gravando a foto. Deixa eu ver se está gravando ou não. Ah, sabe. Vejo que não apareceu a foto aqui do lado. Está vendo aqui? Deixa eu pensar por que não gravou a foto. Deixa eu ir aqui no validate dele. Aqui, então, está enviando as informações para ele adicionar ou alterar. Ok. Ah, sim. E como nós fizemos essa mudança depois... Pessoal, depois a gente fez essa mudança ali, então nós vamos ter que acrescentar... Vamos ter que fazer manualmente esse da foto aqui, cliente, ponto... Daí, vamos colocar aqui cliente fotos. Vamos fazer com que ele receba aqui a imagem da foto. Certo? Ok. Certo. Beleza. Então, como a gente criou esse campo depois, certo? Então, nós vamos ter que fazer esse procedimento aqui manualmente. Ok. Vamos rodar aqui agora. Cliente. Ok. Vou pegar aqui Lisiane novamente. Modify aqui. Enviar foto. Lisie aqui. Certo? Vamos validar aqui. Opa! Vejam que já ficou grande aqui o da Lisie. Significa que ela está aparecendo aqui. Está vendo? Show de bola. Certo? Vejo que já ficou maior aqui a altura da minha linha. Então, significa o quê? Que ela está funcionando. Vamos pegar aqui o seu vinho aqui. Modificar. Enviar foto. Onde é que tem aqui? Meu pai. Seu vinho aqui. Certo? Vamos validar. Olha lá. Seu vinho também ficou grande. Certo? Porque está com a foto agora salvando no banco de dados. E vamos enviar o Neri. Neri aqui. Certo? E vamos validar. Está tudo prontinho aqui. Agora, os três aqui com fotos já no banco de dados. Está certo? Se dali a pouco você não quer que tenha essa foto aqui. Para não ficar isso aqui muito grande. Está tudo bem. O que a gente pode fazer é tirar esse cara daqui. Simplesmente vai lá no table. Tira ele dali. E deu para a bola. Né pessoal? Então, bom. Já vou fazer isso aqui. Depois vocês podem escolher se vocês querem. Ou se vocês não querem. Então, veja que nós temos aqui o table de cliente. Certo? Veja que aqui dentro. Aqui é o final. Aqui é o final. Nós temos aqui ó. Foto. Estão vendo aqui? Vamos clicar nele. E no general. Vamos deixar ele como invisível. Por enquanto. Certo? Então, pronto. Não tenho mais foto aqui. Certo? Vamos rodar a nossa página aqui. Certo? Então, aqui ó. Eu não tenho mais a foto aparecendo. Certo? Aí não vai ficar largo. Quando o momento tu quiser ver. Tu vai ter que entrar no Modify. Para ver todas as informações. Está certo? Que beleza hein pessoal? Realmente é muito legal isso daqui. Um abraço. Até mais. E tchau. Tchau.